Um casal foi preso na noite de ontem por tráfico de drogas em Barbacena, no Campo das Vertentes. A casa deles começou a cair quando a polícia abordou um usuário de 25 anos que estava dentro de um carro no bairro de Nis. Com ele, a polícia militar apreendeu um papelote de cocaína. Ao ser questionado sobre a origem da droga, ele disse que teria comprado de um homem que mora no mesmo bairro. Os militares foram até a casa do suspeito de 35 anos e apreenderam ele e uma jovem de 19. No imóvel, os militares encontraram uma caixa de papelão com 11 papelotes de cocaína, duas pedras brutas da mesma droga, uma faca, material para embalar a droga, dois celulares e cerca de 10 mil reais em dinheiro. Olha lá a quantidade de dinheiro, gente. O casal foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O casal foi preso em flagrante e levado para a delegacia.